Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Temos no momento coro de quatro diretores. O diretor Efraim está chegando, portanto, aptos a deliberar. E a presidência tem alguns comunicados a fazer. Primeiro que, na quinta-feira, dia 31, vai ser realizada a reunião trimestral entre ANEL e ONS, entre ANEL e CCE, com o objetivo de promover o debate estratégico e o alinhamento entre as instituições do setor. Na sexta-feira, ainda no dia 31, também vamos estar realizando o webinar, que é uma webconferência no âmbito da audiência pública 01-2019, que trata do aprimoramento das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída, ou seja, a audiência pública da resolução 482. Será dia 31 de janeiro, às 14h30. E maiores informações podem ser obtidas no site da ANEL. É o www.anel.gov.br. E, na sexta-feira, dia 1, no auditório 2 da ANEL, vai ocorrer o workshop do Ciasi Transmissão. Então, vamos ter início às 8h30. Estamos na expectativa de 60 participantes, entre agentes do setor e servidores do ANEL. E o objetivo do workshop é discutir as dificuldades e lições aprendidas durante o desenvolvimento do módulo referente ao segmento de distribuição no sistema de inteligência analítica do setor elétrico, o Ciasi, de maneira a repassar a experiência acumulada para o módulo de transmissão. Feito esses informes, então, submeto a aprovação dos senhores diretores à ata da primeira reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Não entendo nenhum comentário, declaro aprovada a ata e, doutor Efraim, caso tenha, terá a oportunidade de fazê-lo quando chegar. Solicito, então, ao secretário-geral, nosso secretário-geral adjunto, que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que o processo 2 foi retirado de pauta. Os itens 8, 10 e 11 foram destacados do bloco. E há o pedido de preferência para o item 3, de forma que a ordem de deliberação seguirá a ordem normal de pauta, seguido pelos itens 8, 10 e 11. Inicialmente, o bloco, claro. Informo também que o bloco teve todos os atos e votos, e o voto disponibilizado previamente na internet, desde quinta-feira. Informo que estão aptos à deliberação. Então, portanto, o item 8, 10 e 11 estão destacados do bloco e passam a integrar a pauta normal. E a ordem de julgamento, vamos seguir a ordem da pauta. Observado que o item 2 foi retirado de pauta pelo relator. Então, dito isso, submeto os itens do bloco a julgamento dos senhores diretores. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, com exceção do item 7. Vou julgar-me impedido nesse processo. Quando superintendente da SFE, lavrei o alto 23 de 2017, e por essa razão me declaro impedido para este item, aprovando os demais. Também voto pela aprovação do bloco, e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou o bloco da segunda reunião pública ordinária da diretoria, com a observação feita pelo diretor Sandoval, no item 7, ele está impedido de votar. Então, solicito ao secretário-geral adjunto que chame o primeiro processo do julgamento do dia. item 1, processo 48500-06203-2018-32. Reajuste tarifário anual de 2019, da Borborena Distribuidora Energia S.A. É B.O. vigorada a partir de 4 de fevereiro de 2019, diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na segunda reunião pública ordinária da diretoria e a todos que nos acompanham pelo canal da ANEL no YouTube. A E.B.O. é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 212.757 unidades consumidoras no estado da Paraíba, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 258 milhões. Em 30 de janeiro de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário da E.B.O. conforme resolução homologatória 2367 de 2018, onde as tarifas foram, em média, reajustadas 18,21%. Em 24 de janeiro de 2019, a SGT, Superintendência de Gestão Tarifária da ANEL, por meio da nota técnica 7 de 2019, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual RTA de 2019. Em 23 de janeiro de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe resolução normativa 652, de 17 de março de 2015. Em 10 de dezembro de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Para esse... Desculpe. Uma procuradoria. Nesse caso, não há necessidade de manifestação da procuradoria, um mero reajuste e aplicação direta da legislação e do contrato. Para esse item, eu solicitei a apresentação técnica da SGT. O especialista Otávio vai fazer a apresentação. Bom dia a todos. Bem, a Energiza Borborema atende seis municípios do estado da Paraíba, uma população estimada de 500 mil habitantes. O maior deles, desses seis municípios, é o município de Campina Grande. São aproximadamente 212 mil unidades consumidoras, distribuídas em 44 mil unidades residenciais baixa renda, 135 mil residenciais não baixa renda, 15 mil unidades consumidoras comerciais, 15 mil rurais. E a receita anual estimada é da... Aproximada é da ordem de 258 milhões de reais. O efeito médio calculado pela SGT para o reajuste 2019 da Energiza Borborema ficou em 4,36% distribuído pelos componentes conforme o gráfico a seguir. O efeito de distribuição foi de 1,93%. O efeito em relação à variação dos custos de transmissão foi de menos 0,13%, uma certa estabilidade. Os encargos setorais contribuíram para uma variação negativa de 2,02%. Os custos com energia contribuíram para um aumento de 4,16%. Os componentes financeiros para um aumento de 6,10%. E a retirada dos financeiros concedidos no ano anterior, menos 5,67%. Portanto, o efeito líquido dos financeiros que entram e dos financeiros que saem é próximo de zero. E a tabela à direita mostra o efeito separado entre os grupos de alta tensão e baixa tensão. Ali tem uma falha no gráfico. O 3,81% é o grupo A e o 4,60% é o grupo B. E o efeito geral de 4,36%. Para a atualização da parcela A, nós utilizamos o IGPM acumulado nos últimos 12 meses e subtraído do fator X, conforme a tabela demonstrada no slide. Então, a parcela A obtida por diferença, a parcela A em DRA obtida para EBO nos últimos 12 meses, foi de 78,28 milhões. Foi aplicado o IGPM dos últimos 12 meses de 6,97%, subtraído do fator X de 0,60%, sendo que o fator X é composto dos três componentes. P e D, que é o componente que captura os ganhos de eficiência ao longo do ciclo tarifário. Esse componente tem o valor de 1,01. O componente T, que faz a trajetória do custo operacional também ao longo do ciclo tarifário. E o componente Q, relacionado à qualidade do serviço. Então, a parcela B, depois da atualização, ela ficou em 83,27 milhões de reais. O impacto da variação da parcela B no reajuste, então, foi de 1,93%, sendo que a participação da parcela B na receita da concessionária, ou seja, a participação dos custos da atividade de distribuição propriamente dita, é de 31%. Para os encargos setoriais, houve uma variação global de menos 2,02% no efeito tarifário, sendo que os mais representativos foram a CDE Uso, cujo valor veio da cota CDE Uso 2019, aprovado por meio da resolução 2,510. A variação dessa cota contribuiu para uma variação no efeito de 0,92%. E a CDE Decreto, cujo fim do recolhimento acontece agora, no mês de março de 2019. Portanto, nós colocamos como cobertura tarifária apenas um mês dessa cota CDE Decreto, que levou a uma redução significativa no efeito médio da concessionária de 2,83%. Portanto, o efeito global no reajuste dos encargos setoriais foi uma redução de menos 2,02%. Em relação aos custos de energia, o contrato bilateral com a usina térmica Juiz de Fora levou a um aumento tarifário de 1,01%. Esse contrato é atualizado por três índices, GPM, preço do combustível e dólar. Então, suas tarifas aumentaram 14,1% comparadas ao ano passado. Os contratos de cotas sofreram uma variação de 33% em relação à última cobertura tarifária, em virtude da aprovação da nova receita anual permitida para as cotas em julho do ano passado, que levaram a um aumento de 2,39% no reajuste tarifário. Portanto, o impacto global dos contratos de energia foi um aumento de 4,15%. Em relação aos componentes financeiros, houve um aumento global de 6,10%, sendo que o mais significativo deles foi a CVA Energia, que, em função do maior acionamento de térmicas e do risco hidrológico, em função da geração hídrica abaixo do previsto pelo impacto global foi de 6,10% no reajuste tarifário. Aqui, um gráfico que mostra a evolução da tarifa da EBO ao longo dos últimos 10 anos, comparada aos índices inflacionários oficiais. A tarifa da EBO fica um pouco acima dos índices inflacionários oficiais. Ela variou nos últimos 10 anos 83,6%, sendo que o IGPM sofreu uma variação de 73% e o PCA de 76,1%. Aqui, um gráfico que mostra a mudança do ranking da tarifa B1 residencial da EBO em relação às tarifas do ano passado. Ela saiu da 47ª posição para a 41ª posição. E aqui, um gráfico de pizza que mostra a composição da receita da EBO sem e com tributos. Portanto, vemos aí que, quando inseridos os tributos, o custo de encargos setoriais mais os tributos chega a 40% da receita total arrecadada pela concessionária. E o custo de distribuição, que a parcela de receita que efetivamente fica com ela fica somente em 21,3%. Essa é a apresentação da SGT. Muito obrigado. Em discussão? Bem, obrigado, Otávio, pela apresentação. Acho que, cada vez mais, nós estamos exercendo mais o poder de síntese. Estamos conseguindo explicar mais como é feito, como é processado o reajuste tarifário, o reajuste e revisão tarifária. E também ficar muito claro quais são os principais agentes, quais são os principais componentes que compõem a tarifa. Vou fazer aqui alguns comentários gerais a respeito do reajuste que nós estamos propondo para a deliberação. Inicialmente, o reajuste do ano passado foi 18,21%. Esse reajuste deste ano, ele está quase quatro vezes menor, ou seja, quase cinco vezes menor, porque nós estamos falando de 18,21%, e o reajuste que nós estamos sujeitando à aprovação, em torno de 4%. Outro ponto que eu gostaria também de destacar é que a questão dos encargos, que houve uma pequena redução na previsão dos custos com encargos setoriais, em função do fim da conta CDE-Decreto 7.945, de 2013, conforme trazido pelo Otávio. Outro ponto também a destacar, com relação aos custos de energia, é que a EBO, o principal impacto decorreu da elevação do contrato bilateral com a usina termoelétrica Juiz de Fora, e também o reajuste do contrato das usinas de cotas, com reajuste de 33,5%, impactando 2,39% nas compras de energia da EBO. E, por fim, aqui com relação aos impostos, e aí quando nós trazemos aqui ao gráfico 4, isso, obrigado, o gráfico 4 mostra que a parcela de tributos corresponde a 31%, ou seja, ela sozinha, ela é superior aos custos para compra de energia, ou seja, é o produto final do consumidor, ou seja, a energia que ele consome para o seu uso próprio, para os seus processos industriais, comerciais, ela é inferior ao que se é arrecadado em tributos. E também inferior ao custo do serviço de distribuição, ou seja, o custo para manter agências de atendimento aos consumidores, atividade de corte, religação, religação. E quando nós somamos os encargos setoriais, essa parcela em cargos e tributos ultrapassa 40%. Então, claramente, neste processo tarifário, percebemos que há uma incidência de tributos superior ao que está sendo previsto para o custo de energia e também para o custo do serviço de distribuição. Por fim, com relação à evolução da tarifa B1 residencial, como foi apresentado, historicamente, a tarifa está acima dos índices oficiais de inflação, IGPM 68,92 e IPCA 71,97, enquanto que o acumulado de tarifas nos últimos 10 anos perfaz um total de 79%. Não consta aqui no voto, mas foi trazido pela apresentação do Otávio, que demonstra que a tarifa da distribuidora saiu da posição 48ª para a 41ª. Então, nós temos um total de 54 distribuidoras. Então, são esses os meus comentários. Já está em discussão? Bem, diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500.006203 de 2018, voto por emitir, na forma da minuta anexa, a resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EBO, Energiza Borborema, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,36%, sendo 3,81% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,60% para os consumidores conectados em baixa tensão, fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da EBO, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão, dites de uso exclusivo, e homologar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, A EBO, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, o relator, o doutor Sandoval, já pontuou muito bem os pontos de destaque. É um reajuste na casa de 4,36%, e esse reajuste é fortemente influenciado, como já foi pontuado, por financeiros que diz respeito ao déficit de energia que nós vivenciamos no processo passado, ou seja, a cobertura que foi alocada na tarifa da EBO para fazer frente aos custos de geração de energia diante do período hidrológico adverso que tivemos e do despacho das térmicas, não foi suficiente para fazer frente aos custos de energia. E agora está sendo alocado um financeiro de 10,85% para, então, resgatar a neutralidade da parcela A para distribuidores. A distribuidora arrecadou um recurso na tarifa, e esse recurso arrecadado foi 10,85% inferior ao que foi pago de geração de energia. Esse item, por si só, pressionou bastante esse processo tarifário, que tinha tudo para ser negativo, se não fosse esse descompasso e uma dificuldade que vem afetando as concessionárias de distribuição, afetou ao longo de 2018, e agora as primeiras do ano de 2019. E a tendência agora é que isso se dilua e não tenha mais essa representatividade nos processos tarifários seguintes. Para os senhores terem uma dimensão, em dezembro de 2017, o descompasso entre o que foi arrecadado na tarifa e o que foi pago com geração foi na ordem de 4,5 bilhões de reais que teve que ser alocado nas tarifas ao longo de 2018. E no ano de 2018, fechamos dezembro com esse descompasso bem reduzido, ou seja, na casa de 1 bilhão de reais, o que vai pressionar substancialmente menos as tarifas ao longo do ano de 2019. Eu gostaria de destacar também um ponto que diz respeito ao custo de geração de energia. Então, foi apresentado pelo Otávio, a parcela A, a composição dos contratos da empresa, e a gente observa um CCAR valorado a 258 reais, contratos bilaterais com 283 reais, esse contrato bilateral está a térmica de juiz de fora, tem o contrato da energia nuclear de Angra 1 e 2 a 247 reais, e temos aqui o contrato de cotas, o contrato de cotas valorado a 100 reais e 89 centavos, e também faço um destaque para o contrato das usinas estruturantes, as usinas hidrelétricas estruturantes da região norte, aqui Madeira e Belo Monte, que está a 132 reais e 39 centavos. Então, a gente pode observar que as hidrelétricas estruturantes, quando se observa o mix de custo de uma concessionária de distribuição, ela ainda apresenta o menor valor da energia. Nesse 132, Otávio, a gente tem que adicionar os 60 do GSF, já está aqui, a gente entra por fora, né? Então, mesmo considerando o risco hidrológico inerente a essas usinas, que a gente fez a média, está em torno de 60 reais o megawatt, Então, o custo dela ficaria os 132, mais os 60, que também é pago pelos consumidores. Estamos falando de 192 reais. Tirando as usinas de cotas, que está a 100 reais, e para cotas também vale esse raciocínio dos 60, né? Então, entraria nas duas, ficaria 160 e 192. Ainda assim, fica a energia mais barata na composição do mix. E é um desafio essa questão da energia. Se a gente olha a Pizza Brasil da tarifa de energia, a média Brasil, o custo de geração é de 39%, e o custo da distribuição é de 16%. Conforme a gente deprende do voto do diretor relator, o doutor Sandoval, que apresentou aqui no parágrafo, no gráfico 4 de seu voto, Então, a gente vê que o custo de geração, considerando os impostos, ele atinge o patamar de 30% e o custo de distribuição de 21%. E os impostos, tanto considerando o federal e o estadual, que é o ICMS, 31,4%. Então, a parcela do tributo está mais alta que o próprio custo de geração. Então, se a gente quer fazer um trabalho de desoneração da tarifa de energia, ou seja, merece a atenção de todos os atores do processo esses dois itens. Tributos, que é uma parcela de contribuição do governo estadual, sobretudo, porque o PIS com fins, considerando as médias, está na casa de 5,9%. E o ICMS médio, ele varia de acordo com a faixa de consumo, mas alcança um patamar de 25,5%. Ou seja, só o ICMS sozinho, a receita do Estado, está maior que o custo de distribuição, que a média que é 21,3%. Então, temos que fazer um trabalho onde todos temos diversos atores envolvidos e cada um pode ajudar nesse processo. Os governos estaduais, sobretudo com a questão do ICMS, estamos aqui avançando na questão do custo de energia, essa preocupação de contratar um parque térmico mais barato. O parque térmico hoje contratado é um parque térmico caro. Temos fontes de gás a um valor, digamos assim, razoável, que pode ser contratado e contribuir para baratear esse custo de energia. Vimos que as usinas hidrelétricas estruturantes também contribuem com a redução do custo de energia. E outro trabalho é a questão dos encargos setoriais, que no caso da Energiza, contribui com 10,2%. Mas também temos margem para reduzir um pouco a questão do subsídio, temos alavancado um discurso contra o subsídio. O subsídio é rateado por todos e muitas vezes o objeto que está sendo subsidiado não faz parte do setor elétrico. Então, a gente entende que não deveria estar na conta de energia elétrica, não tem necessidade do setor elétrico estar pagando esse subsídio. Acho que uma ação conjunta atacando esses três pontos, custo de geração de energia mais barato, questão dos impostos estaduais, e os subsídios sendo reavaliados, a gente consegue avançar com a desonoração da conta de energia. Bom, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza, Borborema, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,36%, sendo 3,81% para consumidores em alta tensão e 4,60% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica, estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais dites e homologar o valor de recurso da conta CDE a ser repassado pela CCE à Energiza Borborema, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 3, processo 48.500.00.36.99.2018.92. Resultado da audiência pública número 44, 2018, instituído com vista a colher subsídios e informações adicionais para elaboração da agenda regulatória da ANEL para o BN 2019-2020, respectivos ajustes na agenda regulatória da ANEL para o BN 2018-2019. Diretor-relator, André Peptoni da Nóbrega. Então, na 34ª Reunião Pública Ordinária, que foi realizada em 18 de setembro de 2018, a diretoria, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública por intercâmbio documental que se sucedeu de 19 de setembro a 5 de novembro de 2018, com vista a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o BN 2019-2020. Em decorrência da decisão, foi publicado o aviso de audiência pública 44 de 2018. Após o período de contribuições, então, após o período de contribuições, a atuação das diversas unidades da ANEL contribuíram no processo e analisaram o que foi proveniente da sociedade. E, nos dias 10 e 11 de outubro e 26 de novembro de 2018, a diretoria colegiada da ANEL se reuniu com as associações do setor elétrico com o objetivo de ouvir as principais preocupações e a agenda de cada uma delas, de maneira a permitir o aprimoramento do planejamento da agência para os próximos anos. É o relatório. Procuradoria. Doutor André, sem necessidade de manifestação jurídica, nesse caso. Bom, ao invés de ler aqui a fundamentação, eu vou solicitar uma apresentação. O Ronda vai fazer essa apresentação para a gente. Bom dia a todos. O objeto dessa apresentação é falar um pouco da agenda regulatória 2019-20, que é um instrumento de planejamento e participação pública. Ele é montado em ciclos bienais, com um período determinativo e um período indicativo. O período determinativo corresponde ao primeiro ano de vigência da agenda, no caso da proposta 2019. É um período onde a ANEL tem mais certeza daquilo que vai realmente ser regulado no curto prazo. No médio prazo, 2020, é mais uma sinalização para a sociedade do que a gente está pretendendo regular e estudar nesse período. A agenda regulatória é elaborada em ciclos bienais, com uma janela móvel deslizante. Isso significa que todo o período indicativo após uma audiência pública se torna determinativo da agenda seguinte, se cria um novo período indicativo. A agenda envolve todas as áreas de regulamentação, na coordenação das atividades regulatórias e todas as áreas finalísticas da ANEL, geralmente, na execução dessas atividades. Por favor, pode passar. Falando da audiência pública 44-2018, foi a maior audiência pública de todos que a gente tem registro em relação à agenda regulatória. Foram 43 contribuintes e resultou em 64 contribuições aceitas, 48 aceitas parcialmente, e, basicamente, 352 não aceitas e 11, 11 que não se aplicaram ao objeto da audiência pública, um total de 575 contribuições. Bom, a gente fez uma legenda só para explicar o processo de elaboração e o que vai ser apresentado aqui. É basicamente um mnemônico, um resumo da atividade regulatória, o nome do relator, se eu ver, já sorteio, porque algumas atividades migram da agenda 18-19 para a agenda 19-20, a natureza da atividade, que pode ser aperfeiçoamento de regulamentação vigente, regulamentação de comando legal ou uma regulamentação para suprir lacuna regulatória, um estudo prospectivo e de viabilidade, o tipo de participação pública relacionado à análise de impacto regulatório e a deliberação, no caso, o quarto trimestre ali no nosso exemplo, significa o trimestre que está prevista a deliberação da resolução normativa. Bom, o nosso foco principal aqui são as atividades do ano 2019, que resultam em resolução normativa para a agência. A gente começa com as atividades da SGT para 2019, que resultam em resolução normativa. Então, a gente tem a revisão das faixas de acionamento das bandeiras tarifárias. Está prevista a deliberação disso no segundo trimestre desse ano 2019. Os conceitos e cálculos das tarifas para o PRORET. O doutor Rodrigo Limpe é o relator, é uma perfeiçoamento de regulamentação vigente e está previsto para o terceiro trimestre de 2019. Ritos e informações dos processos tarifários, também previsto para o terceiro trimestre de 2019. Componentes financeiros das tarifas de distribuição, módulo do PRORET, previsto também para o terceiro trimestre de 2019. Tarifa binômia, também o doutor Rodrigo é o relator, está previsto para o final desse ano de 2019. Definições de mercado de distribuição, previsto também para o quarto trimestre de 2019. E a RAG Cotista, doutor Sandoval é o relator, é uma regulamentação de comando legal e está previsto para o quarto trimestre de 2019. Bom, na sequência, a gente entra na regulação da geração, na SRG, a gente fala do aprimoramento do MRE, está previsto para o segundo trimestre de 2019. A gente está falando também do constrêndo da ofertas eólicas, previsto para o segundo trimestre de 2019 também. A qualidade dos serviços das usinas, da lei 12.783, previsto também para o segundo trimestre de 2019. A performance do ANS, também previsto para o terceiro trimestre de 2019, para vigorar a partir de 2020. CMO, a base horária, prevista para o quarto trimestre de 2019, assim como a substituição de geradores de diesel do sistema isolado, terceiro trimestre de 2019. Novos benefícios da conta da CCC, de sistemas isolados, previsto para o quarto trimestre, e também o despacho de patamar das térmicas do ANS, aí também previsto a RPO no quarto trimestre de 2019. Na sequência, a gente fala da regulação da transmissão. A gente tem aqui, começando, as regras para a corrente contínua de alta tensão, previsto para o terceiro trimestre de 2019. O doutor Sandoval é o relator. Outro item que está com o doutor Sandoval, requisitos de teleassistência dos procedimentos de rede, previsto para o final do ano de 2019. Já a espacialização na transmissão, o doutor Rodrigo Limpe, relator, quarto trimestre de 2019, é o nosso alvo. A eficácia da resolução 709-2016, falando das atividades operacionais e de holding, também para o quarto trimestre de 2019. E, por fim, a discussão dos equipamentos de transmissão com vida útil esgotada, faz parte da consolidação que a SRT está fazendo, previsto para o quarto trimestre de 2019. Na sequência, a gente fala da regulação e estudos de mercado. Banco de Preços de Referência, previsto para o terceiro trimestre de 2019. Limite do PLD, previsto para o terceiro trimestre também de 2019. Assim como o Oc de Geração, Transmissão e Distribuição. Nesse caso, o doutor Rodrigo já é o relator, previsto agora para o terceiro trimestre de 2019. Convenção de Comercialização e Rateios de Não Pagos do Mercado de Curto Prazo. A gente tem duas RPOs, uma prevista para o segundo trimestre, outra para o quarto trimestre de 2019. Regulamentação, aperfeiçoamento do fator X, também previsto para o quarto trimestre de 2019. Garantias Financeiras do MCP e regras de Comercialização, também previstas para o quarto trimestre de 2019. Bom, por fim, a SRD, falando de segurança do trabalho das instalações, doutor Efraim é o relator, previsto para o segundo trimestre de 2019. Assim como o atendimento ao público, conformidade de detenção, doutor Sandoval é o relator, aperfeiçoamento de regulamentação vigente para o quarto trimestre de 2019. Infraestrutura de Energia Elétrica nas Situações de Interessos Sociais, Decreto 9597952018, previsto para o terceiro trimestre de 2019. As atribuições do Observatório Nacional, relacionada a 414, quarto trimestre de 2019. A separação dos dispositivos operacionais e normativos, a questão do geoprocessamento, no quarto trimestre também de 2019. As regras de medição e leitura, na resolução 414-2010, doutor Sandoval é o relator, previsto para o final desse ano. Geração distribuída, com o doutor Rodrigo Limpe também, previsto para o final do ano. E a caducidade dos contratos de concessão de D, ainda sem relator, mas previsto para o final do ano de 2019. Ao todo, são 36 atividades regulatórias que têm resolução normativa programada para 2019, que resultam em 37 resoluções normativas. E essa é a apresentação, doutor. Obrigado, Ronda. Então, a gente teve a oportunidade de demonstrar quais são as ações das superintendências de regulação que estão sendo desenvolvidas, que serão desenvolvidas ao longo de 2019. E todas essas ações que foram aqui demonstradas, 36 ações subdivididas entre SGT, SRG, SRT, SRM e SRD, passarão por audiência pública. Já estão bem relacionadas. Aqui é um exercício da transparência e previsibilidade. A agência apresenta para a sociedade quais são os temas regulatórios que vai se dedicar ao longo de 2019. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, um inerente à atividade da SRG, que diz respeito ao aprimoramento do MRE. Esse nome está mais abrangente, mas vai se desdobrar em quatro processos. O primeiro processo é o aprimoramento do MRE, elegibilidade do deslocamento hidrelétrico por razão elétrica e importação. É um processo que já tem diretor surteado, o Rodrigo Limpe. O segundo processo é efeitos da antecipação de garantia física e atraso de transmissão, expurgos de indisponibilidade, o terceiro processo. E a quarta ação é alocação de vertimentos turbináveis. Então, estaremos atuando nessas quatro frentes na linha de buscar o equilíbrio estrutural do MRE para a frente, para o futuro. Os outros processos devem estar sendo, em breve, tendo o sorteio de relator. O processo importante é o CMO base horária. Isso exige o envolvimento de todos, inclusive do ONS e da CCE, para a gente conseguir avançar em 2020 nesse sentido. Já há uma determinação no CMSE para buscar esse objetivo. Temos as ações da SRT, das quais eu gostaria de destacar. Uma em particular, que é a ação que trata da remuneração para ativo totalmente depreciado. É a ação 22, que chama equipamento de transmissão com vida útil esgotada. O parque de transmissão tem muito ativo em que já está totalmente depreciado, porém, com a devida manutenção e prestando serviço com qualidade. Então, é um sinal regulatório para que se remunere esses ativos, até para que não haja aumento tarifário em função da troca desses equipamentos. Então, isso vai ser desenvolvido em um debate capitaneado pela Superintendência de Regulação da Transmissão. Na SRM, também temos o processo da UOC, da GTID, que vai ser tratado esse ano de 2019. E é um processo importante para os investidores, tanto de G, de T como D. vai ser uma audiência pública bem participativa. E na SRD, temos uma série de atividades e, sobretudo, a discussão da 482. Temos também a questão da medição e leitura, que está sob a relatoria do diretor Sandoval da Resolução 414. É um tema que traz grande sensibilidade associado à geração distribuída da 482. Então, todo o portfólio foi apresentado. E também na SGT, acho que a gente destaca a discussão da tarifa binômia, que já está com a audiência pública aberta. Então, como os senhores podem ver, o desafio da ANEL ao longo de 2019 é imenso. Ou seja, estamos tratando de temas aqui bem relevantes para o mercado, o qual regulamos e fazendo isso tudo com transparência, com previsibilidade e com o debate, o envolvimento de todos os atores que vão ser afetados, ou seja, vão ser atendidos por esses regulamentos. E, sobretudo, isso é muito importante ressaltar a forma como a agência regula o setor, proporcionando esse debate e a interação de todas as partes interessadas. Eu vou substituir aqui a leitura da fundamentação, porque o Ronda já o fez muito bem na apresentação, dando os destaques aos principais pontos. Vou direto ao dispositivo de voto. Então, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500-003699-2018-92, voto por aprovar a agenda regulatória da ANEL para o BN-19-20 e os respectivos ajustes na agenda regulatória da ANEL para o BN-18-19, conforme portaria anexa. É o voto em discussão. Bom, eu queria parabenizar a diretoria-geral e todo o gabinete pela condução do processo. A agenda regulatória, que é um dos principais instrumentos de gestão da agência, que nem foi colocado, que ele traz uma previsibilidade e transparência das ações que serão, dos temas que serão discutidos pela agência nos próximos dois anos. E, com isso, os agentes, todo o setor consegue se preparar para as mudanças que virão e também para contribuir de forma mais ativa de todas as audiências que serão realizadas. Não só os agentes, como toda a sociedade. E, dos pontos que foram colocados, eu queria destacar um que já foi destacado pelo diretor-geral, que não estava na abertura, que foi incluído agora, que é a discussão do MRE. MRE, hoje, talvez é um dos pontos mais, uma das questões mais importantes que precisam ser tratadas no setor. É um mecanismo que foi criado em 2001, em que a situação da matriz energética brasileira era completamente diferente da atual. E é o momento de discutirmos para tornar ele mais adequado, mais aderente à atual situação do setor elétrico brasileiro. e, quando se pensa em reestruturação do modelo do setor elétrico, que vem sendo discutido pelo governo nos últimos anos, o tratamento do MRE é uma questão essencial e a agência precisa participar e precisa atuar dentro das suas competências para discutir esse tema. Aí, novamente, parabenizo a instrução, não só do gabinete, como de todas as áreas envolvidas. em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Bom, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a agenda regulatória para o BN 2019-2020 e os respectivos ajustes na agenda regulatória para o BN 18-19, conforme portaria anexa. Próximo item. Bom, haverá uma inversão na ordem da pauta, de forma que possa chamar o item 5, processo 48.500.00. 58.51. 2018.71. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, em face do despacho número 3.120.2018, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, SRD, determinou a recorrente que adotasse as providências para assegurar o cumprimento do contrato de uso do sistema de distribuição CUJ no atendimento à unidade consumidora da Suzano Papel e Celulose, localizado no município de Imucuri, Estado da Bahia. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. A Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio do despacho 3.120, de 20 de dezembro de 2018, deu provimento ao pleito da Suzano Papel e Celulose para obrigar a Companhia de Eletricidade da Bahia, Coelba, a adotar as providências necessárias para assegurar o atendimento da demanda contratada referente ao contrato de uso do sistema de distribuição número 23, de 2013, a qualquer momento, e estabelecer o ressarcimento dos custos do consumidor pela utilização de geradores móveis em caso de não atendimento da demanda pela distribuidora. A decisão do despacho número 3.120, de 18, está amparada na portaria 4.845, de 12 de dezembro de 2017, que delega a competência da diretoria à superintendência para decidir para casos concretos pleitos de agentes que envolvam a aplicação direta de dispositivos constantes de regulamentos associados às suas competências regimentais. Quanto à tempestividade do recurso administrativo interposto pela Coelba, verifica-se que o despacho foi publicado em 21 de dezembro de 2018 e o recurso apresentado no protocolo da ANEL em 28 de dezembro de 2018, portanto, dentro do prazo regulamentar de 10 dias. Quanto à admissibilidade do recurso, a SRD, por meio da nota técnica 2, de 9 de janeiro de 2019, concluiu que a recorrente não apresentou argumentos que justifiquem a revisão do despacho, decidindo por mantê-lo na íntegra. Em conformidade com o disposto na REN 273 de 2007, a superintendência remeteu aos autos para apreciação da diretoria. Na sessão de sorteio público ordinário número 1, de 14 de janeiro de 2019, o processo foi distribuído a esta relatoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Bomfim entrou em contato conosco e prestamos o devido assessoramento e eu acredito que as informações que repassamos estão refletidas aqui no voto. Fundamentação. A unidade consumidora Suzano Papel e Celulose, daqui em diante Suzano, localizada no município de Mucuri, Bahia, está conectada ao sistema elétrico da Coelba, no nível de tensão 138KV. O atendimento da demanda de potência contratada pela unidade consumidora é disciplinado pelo CURJ número 23 de 2013, a resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010 e o módulo 3 dos procedimentos de distribuição ProDISTE. Em 31 de agosto de 2018, a unidade consumidora comunicou à distribuidora da parada geral de sua geração própria, no período de 13 de janeiro de 2019 a 30 de janeiro de 2019 para fins de manutenção, solicitando plena disponibilidade do sistema para o atendimento integral da demanda contratada. Em 4 de setembro de 2018, o consumidor solicitou intervenção da ANEL para garantir o direito de fazer uso integral da demanda contratada no referido período, dados problemas enfrentados em idêntico ao evento ocorrido em janeiro de 2017, que é, inclusive, objeto de contestação judicial. Conforme consta dos autos, naquela ocasião, embora houvesse custo vigente com demanda contratada de 15 MW, a distribuidora teria restringido o atendimento a 7 MW, alegando incapacidade de suprir o valor total demandado em função do atraso da entrada de operação da obra de ampliação da rede básica, lote 230KV, Eunapolis Teixeira de Freitas e subestação Teixeira de Freitas 2, 230-138KV, de responsabilidade da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF. Em 15 de outubro de 2018, com o intuito de promover a melhor instrução processual, a SRD, por meio do ofício número 2342, solicitou esclarecimentos à Coelba, que foram respondidos em 5 de novembro de 2018. Em breve síntese, a distribuidora avaliou que, enquanto não entrar em operação a referida ampliação da rede básica, não há capacidade de atendimento da demanda total contratada pela unidade consumidora, sobretudo no primeiro trimestre do ano, período de alta estação na região, mas não apresentou soluções para o problema ou alternativas para garantir o atendimento dessa carga. Ademais, considera que a restrição do atendimento da demanda estaria resguardada pelos seguintes dispositivos normativos e contratuais. Item 1.2 e a linha E do item 4.2 do módulo 3 do Prodiste, os quais permitem que as partes negociem condições especiais e que o contrato de uso trate, além das cláusulas especiais, outras que digam respeito a, por exemplo, limites e compromissos de qualidade e continuidade. E cláusula 4.2 e 9.2 do CUJ, as quais dispõem que em situações de contingência ou a depender das condições do sistema elétrico da distribuidora, esta poderá solicitar redução da carga disponibilizada ao acessante destinada à sua unidade consumidora, as comunicações entre as partes e a forma de redução de carga da unidade consumidora se darão de acordo com as condições estabelecidas no acordo operativo assinado entre as partes e o acessante e o acessante deve atender às determinações da distribuidora, inclusive reduzindo ou desligando a carga e ou a geração ou transferindo a conexão para o ramal de reserva se existir, quando necessário, a preservação da confiabilidade do sistema de distribuição. A superintendência esclareceu que, de fato, a solução definitiva para os problemas de suprimento de energia no extremo sul da Bahia depende da conclusão das obras de expansão da rede básica de responsabilidade da CHESF, que estão atrasadas em 10 anos. Nesse cenário, a geração própria da Suzano é considerada essencial para evitar um colapso de suprimento naquela região, de tal maneira que a parada de sua produção de energia impossibilita o uso da demanda de consumo contratada pelo agente. Entretanto, a COELBA é o agente responsável por assegurar o atendimento da demanda contratada pela Suzano e demais consumidores da região. E o CUSD foi celebrado em caráter permanente, o que garante à unidade consumidora o direito de uso contínuo da demanda, não havendo respaldo legal, normativo, contratual ou técnico que justifiquem a restrição deste atendimento. Após a análise do requerimento da Suzano e da manifestação da COELBA, a SRD decidiu por emitir o despacho número 3.120 de 18, obrigando a distribuidora a adotar as providências necessárias para garantir o atendimento da unidade consumidora, inclusive no período programado para desligamento da geração própria da fábrica, de 13 a 30 de janeiro de 2019, bem como ressarcir o consumidor pelos custos encorridos com a utilização de geradores móveis nos montantes em que o sistema não suportar a carga da unidade. Conforme nota técnica número 114 de 2018, os argumentos que fundamentam o entendimento da superintendência são os seguintes. O CUSD foi celebrado na modalidade acesso permanente, conforme inciso 21 do artigo 2º da resolução 414 de 2010, o que garante à unidade consumidora o direito de uso da demanda contratada a qualquer momento, sem restrições, e não mera expectativa de direito de uso, em contrapartida à obrigação de realizar o pagamento integral da demanda contratada, ou seja, não utilizada durante o período de faturamento. 2. A modalidade acesso permanente não se confunde com a contratação de reserva de capacidade prevista na resolução 506 de 2012, na qual há possibilidade de interrupção do atendimento devido a restrições operativas do sistema elétrico acessado. 3. Os dispositivos normativos utilizados pela distribuidora para fundamentar a restrição do atendimento da demanda contratada não permitem a interpretação pretendida, pois não tem relação com o tema em análise, ou seja, a possibilidade de restrição do atendimento da demanda é tema tratado expressamente no regulamento da agência e não se enquadra no rol das condições contratuais que podem ser flexibilizadas mediante negociação entre as partes. 4. O conceito de contingência a qual aqui alude o CUSD não confere poder absoluto à distribuidora está associado a eventos inesperados, emergenciais e temporários que podem causar o colapso de todo o sistema e que a restrição de atendimento ocorreria até o restabelecimento das condições normais do sistema. Mas esse não é o caso em análise que se refere à condição de restrição operativa previamente conhecida pela distribuidora e perene. 5. Ainda que a restrição operativa do sul da Bahia tenha razões estruturais, a Coelba celebrou um contrato em que se comprometeu a entregar continuamente a demanda de potência contratada pelo consumidor, sendo a distribuidora responsável por eventos, falhas e contingências que provoquem problemas do fornecimento. Portanto, ao se esquivar da obrigação de atendimento pleno do contrato, a distribuidora repassa integralmente o risco do negócio ao consumidor. Na parada da fábrica ocorrida em janeiro de 2017, a unidade consumidora buscou, por conta própria, soluções para o atendimento, demonstrando existir possibilidade técnica de fazer o suprimento da carga, embora a distribuidora afirme o contrário. A distribuidora nunca se esquivou de cobrar da unidade consumidora os valores referentes à demanda contratada total, mesmo reconhecendo não ser possível honrar o contrato, ou seja, a Coelba está sendo remunerada pela disponibilidade de uma demanda que não consegue atender. Oito, o Código de Defesa do Consumidor prevê um rol de cláusulas contratuais consideradas abusivas, nulas de pleno direito, como a cláusula invocada pela distribuidora para justificar o não atendimento pleno do contrato, dentre as quais aquelas que transfiram responsabilidades a terceiros, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Do recurso, a Coelba requer que a SRD, em juízo de reconsideração, anule os efeitos do despacho 3.120 de 2018. Dois, em caso de manutenção da decisão da superintendência, que a diretoria da ANEL reconheça e transfira a responsabilidade dos custos de indenização do consumidor à CHESF e que o ressarcimento seja limitado à diferença entre o valor da demanda contratada, paga mensalmente pelo consumidor e o valor efetivamente gasto com a contratação dos geradores. Na análise do recurso da Coelba pela SRD, conforme consta da nota técnica 2 de 2018, concluiu-se que a recorrente não apresentou argumentos que justifiquem a revisão do despacho, decidindo por mantê-lo na íntegra. Os argumentos apresentados pela Coelba para fundamentar os seus pedidos e os contras-argumentos da SRD para manter a decisão são apresentados a seguir. 1. Sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao CUSD. Segundo a Coelba, o custo, o CUSD não é regido pelo Código do Consumidor, portanto, não pode ser invocado para legitimar a interpretação da superintendência de abusividade das cláusulas contratuais. Nesse ponto, a Coelba apresenta jurisprudência do STJ com o entendimento de que o CDC não é aplicável à relação com o consumirista quando o usuário utiliza energia elétrica como insumo. Segundo a SRD, conforme consta do preâmbulo da Resolução 414-2010, o Código do Consumidor deve ser observado no que couber a relação entre distribuidor e o consumidor de energia. Entretanto, a superintendência pondera que o sério da questão não é a aplicação ou não do CDC ao CUSD, mas a interpretação abusiva da distribuidora em relação à cláusula contratual de que trata das condições especiais e como das situações de contingência. Portanto, mesmo que fosse possível considerar que as referidas cláusulas contratuais comportam a interpretação da distribuidora de que não há obrigação de atender a demanda contratada pelo consumidor a qualquer tempo, as mesmas seriam abusivas, pois permitiriam que a distribuidora suspendesse unilateralmente o fornecimento de energia com a alegação de ocorrência de contingências, sem quaisquer consequências para si, como, por exemplo, a necessidade de pagar compensação ao consumidor pelas transgressões dos indicadores de frequência e continuidade. Dessa forma, em complemento à manifestação da SRD, destaco o artigo 187 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002, o qual estabelece também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim, econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes. das condições especiais previstas na contratação de acesso permanente. Segundo a Coelba, o módulo 3 do Prodiste permite que as partes negociem condições especiais no CUJ, independentemente da modalidade de contratação permanente ou reserva de capacidade, como as que estabelecem limitação do atendimento da demanda contratada, inclusive na sua totalidade, para manter a estabilidade do sistema elétrico e proteger o fornecimento de energia dos demais consumidores. Neste sentido, fundamenta a cláusula 4ª, parágrafo 3º do CUJ, celebrado com a Suzano, a qual estabelece as comunicações entre as partes e a forma de redução da carga da unidade consumidora se darão de acordo com as condições estabelecidas no acordo operativo, assinado entre as partes e integrante deste instrumento. segundo a SRD, a distribuidora, por meio da interpretação descontextualizada de uma cláusula contratual e de um dispositivo normativo, tenta tornar a contratação de acesso permanente equivalente à contratação de reserva de capacidade e tentando fazer crer que, embora a norma regulatória assegure o fornecimento contínuo ao consumidor na contratação de acesso permanente, caberia a ela torná-lo precário em situações de contingência. Isso é ainda mais evidente quando se verifica que a norma regulatória prevê uma modalidade específica para a contratação de acesso precário, que é a denominada reserva de capacidade, na qual a distribuidora tem o direito de negar o fornecimento de energia em função de ausência de capacidade remanescente do sistema, sendo o pagamento do consumidor proporcional aos dias de uso da rede. Destaca-se que a distribuidora não tem a mesma interpretação no faturamento do consumidor, que deve pagar mensalmente pela demanda máxima contratada conforme previsto na contratação de acesso permanente. Do atendimento aos demais consumidores de energia. Segundo a Coelba, para manter o atendimento adequado à coletividade de unidades consumidores na região sul da Bahia, é necessário o corte de carga do cliente Suzano, ou seja, o não fornecimento de 15 megawatts contratados. Ademais, reitera que o atendimento integral da carga da Suzano depende da conclusão da obra de expansão da rede básica de responsabilidade da Chesf. Segundo a SRD, a necessidade de preservar o atendimento dos demais consumidores da região não justifica a revogação do despacho, pois a parada programada da geração própria da Suzano foi avisada com antecedência pela unidade consumidora e, mesmo assim, a Coelba não apresentou soluções técnicas. Pelo contrário, se omitiu da responsabilidade de honrar o contrato, cujo uso da carga ocorre a cada dois anos e é determinante para a restrição do atendimento da região. O uso de geradores móveis pela unidade consumidora para garantir o fornecimento de energia frente à negativa da distribuidora, a exemplo do evento ocorrido em 2017, demonstra que há solução paliativa para o problema, ainda que a solução definitiva dependa da conclusão da obra de expansão da rede básica. Da responsabilidade pelo fornecimento de energia na região sul da Bahia. Segundo a Coelba, a distribuidora alega não haver nexo de casualidade entre falhas de atendimento a Suzano e os atos praticados pela Coelba, uma vez que a Chesp seria o agente responsável pela situação precária em que se encontra o suprimento de energia na região do sul da Bahia e que não possui competência legal para solucioná-los, pois, conforme o parágrafo 5º artigo 4º da Lei 9.074 de 1995, é vedada as concessionárias de distribuição desenvolver atividades de geração e transmissão de energia. Quanto às responsabilidades da distribuidora, a Coelba alega que a sua competência se limita a realizar a ligação do consumidor ao sistema elétrico e de controlar a demanda contratada dentro do limite no qual a rede básica consegue manter a estabilidade do fornecimento de energia. Segundo a SRD, o presente caso trata da responsabilidade da Coelba perante a unidade consumidora Suzano e não a apuração de responsabilidade da Chesf pelo atraso nas obras do sistema de transmissão. A Suzano contratou a Coelba para fazer o atendimento de sua carga e não a Chesf. Assim, cabe a distribuidora lidar com seus consumidores para assegurar o atendimento da demanda contratada. A intervenção da ANEL nesse caso não visa apurar a culpa pelas dificuldades de se atender o consumidor, mas de quem é a responsabilidade por honrá-lo. A distribuidora tenta esquivar-se da obrigação de atendimento do consumidor alegando não ser causadora das restrições elétricas da região e com isso repassa todo o risco do negócio ao consumidor. Mas o fato de um terceiro ter provocado o problema não anula sua responsabilidade perante seus usuários. Dessa forma, refuta-se também o pedido da Coelba para atribuir à CHESF a obrigação de indenizar o consumidor em caso de restrição do atendimento. Em complementação à manifestação da superintendência, quanto à alegação da distribuidora de não ter competência legal para solucionar o problema, uma vez que o parágrafo 5º, artigo 4º da Lei 9.074 de 1995 veda o exercício da atividade de geração e transmissão por concessionária de distribuição, entendendo que o referido dispositivo legal não se aplica ao presente caso, pois trata-se não da titularidade de ativos ou outorga de geração pela distribuidora, mas da contratação temporária de geração para garantir o atendimento do seu mercado, em função de restrições de disponibilidade do sistema de distribuição. Nesse sentido, uma alternativa é a contratação de geração distribuída nos modos do artigo 14 e 15 do decreto 5163 de 2004, que está limitado a 10% da carga da concessionária. Ademais, conforme previsto pela resolução 581 de 2013, a distribuidora pode oferecer e prestar, além de serviços decorrentes da obrigação normativa, atividades acessórias, tais como elaboração de projeto, construção, expansão, operação, manutenção ou reforma de geradores, incluindo-se unidades de microgeração e minigeração distribuída. Da indenização do consumidor, a COELBA requer alteração do despacho para que o ressarcimento do consumidor seja equivalente à diferença entre o valor da demanda contratada, que é paga mensalmente à COELBA, e o valor efetivamente gasto pelo consumidor com a contratação de geradores móveis. Segundo a SRD, a COELBA deve ressarcir integralmente o consumidor pelos custos incorridos na contratação dos geradores móveis e, em contrapartida, continuar recebendo do consumidor o valor equivalente à demanda contratada, uma vez que os normativos regulatórios fundamentam o faturamento do uso pela demanda máxima disponibilizada à unidade consumidora. Destaco também as análises realizadas pelo grupo de trabalho GTBA-SE, coordenado pelo Operador Nacional do Sistema, com participação da COELBA e CHESF, que constam das notas técnicas ONS 90 de 2014 e 104 de 2016. Essas notas técnicas, apresentadas junto com o recurso da COELBA, tratam das condições dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão no extremo sul da Bahia, com o objetivo de definir as ações necessárias para possibilitar o atendimento adequado ao mercado previsto, em situações normais e de contingências, em função do atraso das obras de ampliação da rede básica nos horizontes de dezembro de 2016 e dezembro de 2017. De fato, conforme consta das notas técnicas, conforme consta das notas técnicas, o sistema elétrico da região do extremo sul da Bahia, atendida pela subestação Eunapolis 230-138KV, encontra-se esgotado, apresentando uma demanda reprimida para empreendimentos de maior porte e com dificuldades de atender mesmo o crescimento vegetativo da carga, em função do atraso das obras de transmissão da rede básica e do eixo Eunapolis-Teixeira de Freitas, por problemas de licenciamento ambiental. Entretanto, verifica-se que foi indicado como solução paliativa para o problema a necessidade de implantação de dois bancos de capacidores de 5MVAR barra 138KV ou a implementação da geração térmica de 6 MW na rede de distribuição da Coelba. A primeira ação foi realizada pela Coelba, mas a segunda não, tendo em vista a implantação da autoprodução da Suzano, o que pode ser um indicativo de negligência ou omissão da distribuidora em adotar as medidas requeridas para solucionar o problema. Ademais, ainda que a autoprodução da Suzano seja considerada essencial para evitar um colapso no sistema e consequente corte de carga, o atendimento da região não pode depender da iniciativa desse consumidor e instalar uma geração própria em sua unidade. Também não é razoável que o mesmo consumidor cuja autoprodução tenha evitado o colapso do sistema naquela região sofra cortes de carga nos momentos em que precisa usar a rede para fazer manutenção dessa geração. Em complementação às análises acima, ainda sobre a alegação da distribuidora de não haver alternativa ao atendimento da unidade consumidora, que dependeria exclusivamente da conclusão da obra da rede básica, destaco recente decisão da diretoria da ANEL, constante do despacho 9.447 de 2018, que autorizou a mesma concessionária Coelba a realizar chamada pública para contratação de energia na modalidade de geração distribuída, nos modos do artigo 14 e 15 do decreto 5163 de 2004, que está limitado a 10% da carga da concessionária. Nesse processo, o requerimento da distribuidora foi fundamentado na necessidade de adotar soluções paliativas para garantir o atendimento do mercado na região oeste da Bahia, que também se encontra sobrecarregado, devido a restrições elétricas da rede de distribuição e transmissão, principalmente pelo atraso na conclusão do lote 230 KV Barreiras Tabocas do Brejo Velho Bom Jesus da Lapa. Ressalta-se a semelhança entre os casos e o fato de que naquele processo a própria distribuidora identificou a contratação de geração distribuída como solução paliativa para minimizar o problema de restrição elétrica daquela região. Destaco também que naquele processo o diretor relator diante das evidências decidiu pela instauração do processo fiscalizatório da ANEL para apurar a responsabilidade da COELBA quanto a eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado na região oeste da Bahia. Esclareço que o processo em tela não trata das ações a serem adotadas pela COELBA para garantir o atendimento do mercado na região do extremo sul da Bahia mas apenas de ratificar ou não a decisão da SRD constante do despacho 3.120 de 2018 que obrigou a distribuidora a garantir o atendimento da Suzano e ressarci-la pelos custos incorridos com geradores móveis em caso de corte de carga pela COELBA. No entanto a citação do referido processo tem por finalidade reforçar que existam soluções alternativas ao atendimento do mercado da região do sul da Bahia bem como as evidências de omissão da COELBA em atender o seu mercado. Diante da análise acompanho a recomendação da superintendência e concluo que o recurso administrativo da COELBA deve ser admitido por tempestivo sendo no mérito julgado improcedente pela ausência de fundamentos legais e normativos que afastem a decisão do despacho 3.120 de 2018. Também concluo por determinar que a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE que instaure processo de fiscalização para apurar as responsabilidades da COELBA quanto a eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado na região sul da Bahia e que acompanhe as ações de responsabilidade da COELBA para garantir o atendimento do mercado. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500 005851 barra 201871 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA em face do despacho 3.120 de 2018 emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição que determinou a recorrente que adotasse as providências necessárias para assegurar o cumprimento dos contratos de uso do sistema de distribuição celebrados com a Unidade Consumidora Suzano Papel e Celulose localizada no município Mucuri Estado da Bahia inclusive no período de 13 de janeiro de 2019 a 30 de janeiro de 2019 e ressarcisse o consumidor pelos custos decorrentes do uso de geradores móveis para garantir o atendimento da demanda contratada e determinar que a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade SFE instaure o processo de fiscalização para apurar as responsabilidades da COELBA quanto a eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado na região extremo sul da Bahia e que acompanhe as ações de sua responsabilidade para garantir o atendimento do mercado Em discussão o voto está muito bem fundamentado apresentado pela diretora Elisa e no qual também eu acompanho a linha de fundamentação tendo em vista que é uma situação de fato que merece atenção considerando que o consumidor no caso a Suzano papel e celulose contratou um atendimento e a concessionária vem demonstrando dificuldade em atender então desde agosto de 2018 esse consumidor pediu que a Anel intervisse para garantir o seu direito de fazer o uso da demanda tendo em vista ações que iriam ocorrer em janeiro de 2019 acho que a regulamentação está clara no sentido de que o curso celebrado é na modalidade de acesso permanente como bem pontuou a relator e sobre a modalidade de acesso permanente isso garante ao consumidor o direito de uso da demanda contratada a qualquer momento e não de reserva de capacidade que é uma outra modalidade no qual a distribuidora tem o direito de negar o atendimento então acho que a solução desse caso perpassa pela interpretação desses dois conceitos do CURG e aqui a gente fixa tem oportunidade de fixar mais uma vez esse entendimento que o CURG na modalidade de acesso permanente não dá a prerrogativa concessionária de distribuição de interrupção então está muito bem consolidado essa convicção na fundamentação do voto e daí a decorrência que a necessidade então da distribuidora ressacia o consumidor pelas providências que tomou no sentido de garantir o seu suprimento de energia eu tenho só uma questão mas é uma curiosidade esse período de parada seria de 13 de janeiro a 30 de janeiro nós estamos no dia 29 de janeiro houve de fato a parada pergunto porque eventualmente as partes já poderiam ter sido enfim poderiam ter sido ter feito algum tipo de ajuste ou essa solução já ter sido equacionada de fato é apenas uma curiosidade de fato porque como hoje seria a véspera do prazo final então eventualmente essa situação já poderia ter uma atualização do que ocorreu no local e um outro ponto que eu também fiquei na dúvida é com relação a essa obra da Chespe que é citada LT 230 KV Eunapolis Teixeira de Freitas é uma obra que já está 10 anos atrasada ela qual o estágio atual dessa obra anterior? não, não é apenas uma questão de contorno obra que está desde 2010 sob responsabilidade da Chespe uma curiosidade eu trabalhei na licitação dessa obra quando eu estava na SCT eu estou recebendo aqui agora uma informação da área de fiscalização que essa obra está com 81% de abril de 19 foi abril de 19 bem mas enfim isso é apenas para é uma questão estrutural que tem realmente tem que ser resolvida lá no na na região é isso mesmo acho que o encaminhamento eu também concordo eu acho que nós temos situações que elas não são resolvidas de forma estrutural e aí fica uma empresa eventualmente esperando o movimento da outra empresa enquanto que a responsabilidade do atendimento do mercado ela é indissociável da distribuidora então eu já também antecipo a minha concordância com o encaminhamento da diretora Elisa de fato estamos todos aqui uníssonos concordando e fortificando fortalecendo esse conceito que o atendimento é da responsabilidade da distribuidora e nesse caso a gente faz valer esse entendimento então em votação voto com a relatora também acompanho o relator também voto também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela COELBA em face do despacho 3.120 2018 da SRD e decidiu também determinar que a SFE instaure processo de fiscalização para apurar as responsabilidades da COELBA quanto a eventual descumprimento de suas obrigações aqui doutora Elisa fazer uma sugestão em vez de a gente já determinar a instauração do processo nós temos uma postura de determinar que a SFE avalia a conduta da COELBA aí diante dessa avaliação pode optar por instaurar o processo vamos só fazer um ajuste nesse sentido deixa eu ver se eu consigo se cientizar aqui para determinar que a SFE avalie a conduta da COELBA quanto a eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado na região extremo sul da Bahia e que acompanhe e que tome as providências cabíveis se resultar na decisão de instaurar processo de fiscalização a gente tem um texto mais ou menos padrão que contempla essa propositura ok então próximo item item 4 processo 48500 005630 201631 proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de alteração das regras de comercialização de energia elétrica em atendimento a resolução normativa número 817-2018 e ao despacho número 1400-2018 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento a resolução normativa número 817-2018 estabeleceu os critérios para tratamento do excedente financeiro e das exposições financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da CCE conforme artigo 4 desta resolução a CCE deveria apresentar a ANEL proposta de alteração das regras de comercialização no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação por meio do despacho 1426 de junho a diretoria da ANEL estabeleceu que a Intercemento Brasil controladora integral em primeiro nível da Machadinho participações constituídas para enquadramento no parágrafo 4 do artigo 26 mantém o direito ao alívio e disposição de que trata o artigo 10 da resolução número 290 de 2000 e o alívio de que trata o artigo 10 da resolução 290 deverá ser concedido apenas até o término do prazo original da concessão da UHE Machadinho em 2032 por meio da carta CCE 1111 de 2018 a CCE apresentou a ANEL proposta de alteração nas regras de comercialização inclusive nos cadernos de encargos e tratamentos e exposições por meio da nota 114 SRG e SRM as superintendências apresentaram análise sobre as alterações encaminhadas pela CCE em atendimento a resolução 817 e ao despacho 1400 na sessão do sorteio 43 realizada em 29 de outubro o processo foi sorteado a minha relatoria é o relatório procuradoria sem manifestação jurídica para explicitar de forma mais didática a fundamentação a gente solicita uma apresentação da área técnica que vai ser realizada pelo Rafael Bom dia a todos inicialmente eu vou fazer uma contextualização da resolução 817 e também explicitar as origens e a conclusão a que ela leva bom vemos nesse gráfico aí na linha preta o recebimento do nordeste indicado pelo modelo de comp e as linhas azuis indicam o recebimento da região nordeste ou do submercado nordeste é de fato realizado a gente observa que há uma utilização a menor do limite de intercâmbio do que aquele indicado nos modelos computacionais isso resulta num fluxo real de intercâmbio a menor do que o seu próprio potencial a região nordeste o que é indicado pela seta fina vermelha naturalmente quando há um fluxo real de intercâmbio a menor há também uma produção a menor de excedente financeiro o excedente financeiro é dado pelo produto entre o fluxo real o fluxo verificado de energia entre os subsistemas e a diferença de preços entre esses submercados por outro lado o fluxo virtual do MRE ele é bastante elevado o que é indicado ali pela seta mais espessa vermelha esse fluxo virtual elevado do MRE se deve ao nordeste para o nordeste se deve a produção a menor de energia pelas usinas hidrelétricas lá localizadas devido a condições hidrológicas isso faz com que haja uma maior exposição negativa do MRE devido a diferença de preço entre submercados em que em geral o preço o PLD do submercado nordeste é superior ao preço ao PLD dos demais submercados o que é indicado nos símbolos de cifrão indicados no gráfico bom de acordo com as regras de comercialização esse excedente financeiro então passa a ser insuficiente para suprir todas as exposições negativas do MRE essa situação foi bastante evidente ao final do ano de 2015 e início do ano de 2016 é o que indica nesse gráfico a seguir em que as barras azuis indicam um montante de exposição residual ao final especialmente com bastante volume ao final de 2015 e início de 2016 as barras em laranja de acordo com as regras de comercialização com todo encadeamento de usos dos recursos provenientes de exposições positivas e excedente financeiro as barras laranjas indicam os volumes de recursos utilizados para alívio de encargos de serviços do sistema bom até este momento então até este momento da apresentação não se mencionou nenhuma alteração com relação às regras de comercialização o que foi explicitado até este momento é o que as regras de comercialização atuais já estabelecem a grande inovação trazida pela resolução 817 se concentra no artigo 3º em que eu trouxe aqui o caput que ele estabelece que o montante de recurso utilizado para alívio de exposição desculpa alívio de ESS nos 12 meses anteriores deverá ser se deverá formar um saldo para alívio dos débitos de exposição residual então o que a nova regra o que a proposta de regra estabelece ou estabelecerá é que haja uma formação de saldo pelo período de 12 meses esse saldo proveniente do volume de alívio de ESS para utilização em eventuais exposições residuais futuras é importante lembrar que a resolução 817 tem vigência a partir de julho de 2018 e por isso essa regra ela vai ter vigência também a partir dessa data a CCE deverá recontabilizar esse período de acordo com essa nova regra no entanto observe-se ali pelo gráfico pelo finalzinho do gráfico que representa o período a partir de julho de 2018 que os efeitos da resolução são bastante diminutos para o período entre julho e novembro de 2018 pelo fato de haver pouca diferença de PLD entre os submercados bom então o que a proposta de resolução trata desculpa a proposta de regras de comercialização trata exatamente dessa inovação incorporada pelo artigo terceiro da resolução 817 esse processo esse processo de alteração de regras também incorpora as alterações trazidas pelo despacho 1400 de 2018 esse despacho ele manteve o direito ao alívio de exposições para agentes autoprodutores que optarem por modelagem de carga em perfil diferente do autoprodutor no caso específico houve um caso específico da intersemit Brasil houve uma modelagem da usina de machadinho sobre um sobre um um agente específico machadinho participações que é controlado pela intersemit onde permaneceu a carga dessa forma a regra de comercialização vai dar um tratamento especial de modo que a intersemit não perca o direito especial preconizado na resolução 290 de 2000 e atualmente vigente na resolução 817 muito obrigado muito obrigado Rafael procuradoria já se manifestou muito obrigado Rafael vou pedir licença aos diretores tendo em vista que a apresentação foi de forma didática aqui é a aplicação dos comandos da resolução 817 e do despacho 1400 se for um despacho realizado para um caso concreto que gerou uma uma repercussão que precisa se refletir nas regras de comercialização aí a proposta aqui é a abertura da audiência aí eu vou pedir licença para não fazer a leitura da fundamentação e ir direto ao dispositivo em face do exposto considerando que consta do processo 48500 0056 30 2016 voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 31 de janeiro a 1º de março de 2019 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alterar as regras de comercialização de energia elétrica em atendimento à resolução 817 e ao despacho 1400 ambos de 2018 é o voto em discussão só reforçar conforme já pontuado pelo relator e pelo Rafael na didática apresentação que promoveu é que nós aprovamos a regra que foi a resolução 817 e essa regra conforme bem pontuou o doutor Rodrigo Limpe alterou o tratamento de exposição residual dos geradores do MRE ao permitir o acúmulo do saldo positivo para compensar as exposições residuais foi um avanço em prol da estabilidade do MRE uma ação pontual e de fato foi identificado esse ajuste e nós fizemos do ponto de vista normativo e o que estamos agora submetendo a deliberação até a audiência pública é o ajuste na regra para refletir a disposição desse normativo especificamente nós estamos ajustando na regra de comercialização o módulo de tratamento das exposições e dos encargos bom em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 31 de janeiro até dia 1º de março de 2019 com vista a acolher subsídios e informações adicionais para alterar as regras de comercialização de energia elétrica em atendimento à resolução normativa 817-5 de julho de 2018 e ao despacho 1.426 de junho de 2018 próximo item informo que o item 6 da pauta será deliberado por último de forma que o próximo item será o item 8 processo 48500 4900 2018-59 recurso administrativo interposto pela caçadora energética SA em face de alto de infração número 1005-2018 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do prazo para elaboração do plano de segurança de barragens PSB da pequena central hidrelétrica PCH Caçador o diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informo que é a pedido de sustentação oral A resolução normativa número 696 de 2015 estabeleceu critérios para classificação formulação do plano de segurança e realização da revisão periódica de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEL de acordo com o que determina a lei 12.334 de 2010 Por meio do ofício circular número 14 2017 da SFG a empresa foi alertada sobre o prazo limite para elaboração do plano de segurança de barragens 21 de dezembro 2017 e que o descumprimento desse prazo poderia ensejar sanção nos termos da resolução 63 Ao realizar o monitoramento da obrigação de elaboração do PSB a SFG identificou que foi informado no formulário de segurança de barragens da PCH Caçador otorgada a Caçadora Energética SA que a elaboração do PSB não havia sido concluída Por meio do ofício 146 a SFG determinou o envio até 13 de abril de 2018 das justificativas para o não atendimento ao comando regulatório bem como as providências adotadas para corrigir essa irregularidade Por meio da correspondência BR 424 o agente alegou que os empreendimentos PCH Caçador Cotiporã e PCH Linha Emília detidas pela empresa Coince devem ser contabilizados de forma agrupada aos empreendimentos detidos pelas empresas BER e BER Minas Gerais contabilizando 20 empreendimentos Dessa forma não haveria fundamento para rotular tais empreendimentos como potencialmente não conformes sob a ótica de atendimento às disposições da resolução 696 Informou ainda que a conclusão da elaboração dos planos de segurança de barragem destes empreendimentos estava prevista para o final do ano de 2018 Por solicitação da empresa foi realizada no dia 15 de abril de 2018 reunião na ANEL Na oportunidade a SFG explicou após consulta a SRG o entendimento definitivo sobre o agrupamento a ser dado para fins de definição do prazo de elaboração dos planos das usinas da Brookfield Por meio da correspondência 656 a empresa informou que o PSB seria concluído até o fim de maio de 2018 Por meio do memorando 58 de 2018 a SRG ratificou o entendimento da SFG de que os planos das referidas PCHs deveriam ter sido elaborados até 22 de dezembro de 2017 Constatada a não conformidade foi lavrado o termo de notificação 1010 de 2018 em 7 de junho de 2018 Parte integrante do termo de notificação o relatório de fiscalização das PCHs Caçador Cotiporã e Linha Milha constatou Constatação C1 Plano de Segurança de Barragem inexistente ou elaborado fora do prazo regulamentar Não conformidade N1 Resolução normativa 696 de 2015 Artigo 7 Estabelece os prazos final e intermediário para elaboração do PSB A determinação D1 No prazo de manifestação ao presente termo de notificação a empresa deve apresentar cronograma contendo previsão de elaboração do plano de segurança de barragem O agente se manifestou ao termo de notificação por meio da Carta 831 protocolada em 28 de junho Após análise da manifestação da recorrente em 20 de setembro a SFG lavrou o alto de infração número 1005 de 2018 aplicando a penalidade de multa no valor de 11.284,51 reais Em 14 de setembro por meio da correspondência 1101 o agente encaminhou o PSB Em 4 de outubro de 2018 a Caçadora Energética S.A. interpôs tempestivamente recurso administrativo em face do alto de infração Por meio Por meio da nota técnica 51 de 2018 a SFG opinou sobre o recurso concluindo por não conferir razão a recorrente mantendo-se assim a integralidade da aplicação da penalidade de multa aplicada Em 12 de dezembro de 2018 o processo foi distribuído a minha relatoria É o relatório A sustentação oral será feita pelo senhor Paulo Gesteira Costa Filho representante da Caçadora Energética e será feita de forma conjunta para os itens 8 processos itens 8 10 e 11 da pauta O senhor dispõe de 10 minutos Bom dia a todos senhores diretores senhor procurador-geral senhor secretário-geral e demais presentes Bem eu venho aqui em nome da Brookford trazer algumas considerações sobre 3 itens da pauta itens 8 10 e 11 que tratam de penalidades de multas aplicadas por suposto atraso na apresentação dos planos de segurança de barragem de 3 PCHs Cotiporã Caçador e Linha Emília Antes de mais nada eu chamo a atenção que o valor das penalidades é razoavelmente pequeno aproximadamente 10 mil reais mas que a importância da discussão ela não se limita ao valor pecuniário é uma discussão que vai muito além ela trata em alguma medida do compromisso da Brookfield com todas as comunidades à sua volta o compromisso ambiental da Brookfield e também o compromisso da Brookfield com essa agência em cumprir os prazos que já foram estabelecidos por essa agência como eu vou demonstrar aqui no entendimento da recorrente os prazos que foram estabelecidos pela ANEL foram cumpridos isso porque existe uma peculiaridade societária que no entendimento da recorrente deveria levar a uma outra conclusão então a discussão aqui ela tem um caráter muito sui gênero ela é muito particular a Brookfield tem um controle de 20 PCHs aliás ela tem um controle de 22 PCHs das quais 20 ela tem 100% das participações societárias em apenas duas delas ela tem é controle apenas parcial ela tem o controle mas ela não tem 100% das participações societárias e de que forma que estão distribuídas essas ações vamos lá em 16 casos a Brookfield é renovável ela tem as participações societárias das SPRs diretamente ela controla a SPR e a SPR tem as outorgas em alguns outros casos foi por um conjunto de razões foram trilhados um pouco diferente mas em quatro PCHs essas que estão primeiramente ali embaixo da Brookfield Energia Minas Gerais você tem a PCH passo do meio ela também é 100% controlada indiretamente pela Brookfield apesar de você ter não uma mas duas empresas que controlam 100% dessas ações por outro lado a Coince aquela que está lá mais ao lado direito você vê que ela tem quatro PCHs ela controla quatro PCHs e três delas ela tem 100% e são exatamente essas três as autuadas então a gente está tratando aqui de três empresas que são autuadas e que elas são 100% da Brookfield então dentro desse contexto a gente pode passar a tratar exatamente do que diz a Anel do que disse a Anel na sua resolução quando estabeleceu os prazos primeiramente a Anel atrelou o que? os prazos para apresentação de planos de segurança de barragem ao número de barragens de cada empreendedor então para empreendedores que tem até cinco barragens foi estabelecido um prazo limite de até dois anos como a resolução é de dezembro de 2015 isso seria dezembro de 2017 para empreendedores que tem de seis a quinze PCHs até três anos e para empreendedores que tem mais do que quinze PCHs PCHs não hidrelétricas também ela teria até quatro anos então a Brookfield todos aqui conhecem a Brookfield sabem que ela tem realmente um número elevado de PCHs como a gente mostrou ali vinte e duas das quais vinte ela tem cem por cento então a Brookfield entendeu e ainda entende que ela se enquadra nessa que está grifada em amarelo mais do que quinze ou seja que ela teria até quatro anos para apresentar os planos de segurança de barragem eu queria chamar atenção que a resolução 696 não detalhou exatamente como que você ia fazer essa análise do que é empreendedor então aqui chama a atenção o entendimento da Brookfield qual foi que ela poderia unir todas essas que estão no pontilhado amarelo ou seja aquelas que ela tem 100% aquelas que eu risquei ali em vermelho são exatamente as que ela não tem 100% o entendimento da Brookfield é que ela não poderia juntar na contagem das PCHs mas sim ela poderia juntar aquelas 16 que ela tem diretamente as SPs com a outra PCH da Brookfield Minas Gerais com as outras três que ela tem 100% dentro da COINS esse entendimento foi submetido a SRG porque a SRG inicialmente teve um entendimento que não cada empreendedor só podia fazer a conta por SP e esse entendimento depois foi revisto num caso da CEMIG inclusive na própria nota técnica a SRG disse olha eu mudei o posicionamento então eu tenho até que informar outros empreendedores que eu tinha dado outro entendimento informou acho que foi a Minas PCH e no caso do pedido da Brookfield a SRG respondeu no despacho na forma acima ali indicado permitiu que fossem agrupados com vista a definição de limites final e intermediário da 696 os empreendimentos controlados em primeiro nível por Brookfield Energia Renovável Brookfield Minas Gerais e COINS então da leitura desse despacho o agente entendeu que tinha sido diferido o que mais era importante no seu pedido entendeu apenas que tinha sido rejeitado o pedido referente àquelas outras que ela não tinha 100% chamar a atenção um aspecto que me parece importante que em outubro do ano passado 100% dos PSBs foram entregues nos municípios então a gente está tratando aqui de PSBs já entregues pelo empreendedor e um ano antes do prazo limite caso se considere como dezembro de 2019 mas a gente sabe que a SFG como relatado chegou a um outro entendimento entendeu que houve atraso porque ela entendeu que no caso da COINS você deveria considerar a COINS como um empreendedor totalmente diferente daquelas 16 outras IPCHs da Brufo e que então seriam 3 seria 2 anos e esse prazo teria expirado em dezembro do ano passado aliás dezembro de 2017 então aplicou 3 penalidades de 11 mil 10 mil e 10 mil novamente mas esse entendimento a gente não concorda com ele a recorrente não concorda e há mais de uma razão para isso uma delas é que a gente entende que a redação do despacho foi em alguma medida dúbia e isso na verdade levou a uma convicção da Brufo de que tinha sido definido o prazo de 2019 ou seja na medida que ela autorizou a agrupar as PCHs controladas pela Brufo Energia Renovável pela BER e pela COINS entendeu-se que ele poderia juntar todas elas e não a BER como um grupo a BER Minas Gerais como outro e a COINS como outro grupo essas 3 PCHs autuadas elas são titularizadas pela COINS por uma exigência do PROINFA então a mera criação de uma nova pessoa jurídica não deveria desnaturar o fato que me parece bastante claro de elas serem controladas 100% pela Brufo e essa flexibilização foi dada pela SRG a SRG entendeu que se houvesse uma subsidiária 100% em primeiro nível que se deveria considerar isso como um único empreendedor mas nós entendemos que pelas mesmas razões que se permite a flexibilização em primeiro nível se deveria definir a flexibilização em segundo nível afinal o mais importante é que sejam integralmente controladas e não ser em primeiro em segundo e até em terceiro nível chamando a atenção que o que foi discutido lá quando foi criado a 696 e foi rejeitado foi se poderia considerar como um único empreendedor em empresas do mesmo grupo econômico que é um conceito muito mais amplo muito mais vago e lá foi rejeitado mas não é isso que a gente pede que sejam consideradas juntas apenas por ser do mesmo grupo econômico a gente pede que sejam consideradas apenas aquelas PCHs que são 100% da Brookfield ou seja totalmente controladas por ela no final a gente também tem os conceitos de controle societário é bem claro que todas essas empresas são controladas pela Brookfield e por uma medida de razoabilidade a gente não pode tratar desfavoravelmente um agente apenas porque ele se organizou de uma forma mais estruturada por mais pessoas jurídicas se a gente tivesse organizado essas mesmas PCHs não com a Coência mas diretamente controladas pela Brookfield a gente não ia estar tendo essa discussão o que não me parece muito razoável acho que a gente pode sim refletir e também eu queria chamar atenção que a diretoria nunca se pronunciou sobre isso essa criação da flexibilização apenas para quem é de primeiro nível foi uma sugestão da SRG e a SRG chegou a esse entendimento após refletir o entendimento anterior dela era outro eu acho que se a gente voltar a refletir a gente deve chegar à mesma conclusão que a gente deve flexibilizar também para aquelas que são controladas em segundo grau então o pedido é muito simples e a meu ver de muito bom senso muito razoável é uma questão societária uma particularidade e que a gente pede que as 20 PCHs que são controladas pela Brookfield com controle de 100% sejam consideradas como um mesmo empreendedor para os fins da resolução 696 e como consequência desse pedido o afastamento das multas aplicadas é basicamente isso eu gostaria de agradecer a oportunidade e bem é isso procuradoria bem doutor André primeiro é um prazer assistir uma sustentação oral consultar aqui dentro com o meu é a primeira vez que eu cheguei aqui principalmente de uma pessoa tão competente como o Paulo Gesteira a procuradoria não foi consultada especificamente nesse caso porém nós fizemos uma análise de ontem para hoje e parece-me que não há fundamento para essa dúvida até porque por duas razões primeiro na audiência pública esse assunto foi ventilado expressamente e segundo a SRG na minha visão não se manifestou de forma dúvida então me parece não haver fundamento mas caso a relatoria entenda pertinente um aprofundamento do ponto de vista jurídico estaremos à disposição obrigado procurador obrigado também ao Paulo pela sustentação trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela caçador em face do auto de infração número 1005 lavrado pela SFG que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do prazo para elaboração do plano de segurança de barragens da PCH caçador a caçadora energética é titular de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico denominado PCH caçador localizado no município de Serafina Correia e Nova Bassano Rio Grande do Sul com potência de 22.500 quilowatts a Brookfield Energia Renovável é a controladora do grupo econômico ao qual pertence a caçadora energética S.A. o processo de fiscalização de segurança de barragens é regulamentado pela resolução número 696 de 2015 que em seu artigo sétimo estabeleceu o prazo para elaboração dos planos de segurança de barragem aos agentes de geração com barragens fiscalizadas pela ANEL aqui a tabela que foi apresentada também pelo representante da PCH estabelece que os prazos variam de acordo com o número de usinas por empreendedor os agentes fisica de 12,21 megawatt médio o preço atualizado da energia considerando o PLD médio onde a usina está localizada que é o submercado o preço divulgado pela CCE resultou num preço de 351 reais por megawatt hora o período para determinação da energia gerada 12 meses faturamento estimado chegou a valor de 37.615.017,33 o cálculo da multa máxima de referência aplicável a cada infração do grupo 2 ocorre conforme segue abaixo faturamento líquido dos 12 meses já citado e o valor máximo da multa para cada infração do grupo 2 é 0,1% do valor do faturamento que resulta num valor de 37.615,02 a resolução número 63 estabelece como critérios para a 12 metria da penalidade abrangência e gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários a vantagem auferida pelo infrator e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos assim conforme detalhado na exposição de motivos de alto de infração após ponderação de 30% sobre o valor máximo da multa que poderia ser aplicada obtém-se R$ 11.284 e R$ 51 de multa valor também já apresentado pelo representante em seu recurso a recorrente mantém a tese de que as usinas deveriam ser consideradas de forma agrupada a outros projetos do grupo econômico trazendo a interpretação de que o despacho número 2308 emitido pela SRG permitiria esse argumento o que não é a leitura deste relator o mencionado despacho número 2308 foi emitido pela SRG após questionamento apresentado pela Brookfield acerca da extensão a suas PCHs de entendimento adotado no despacho número 41 de 2017 que catou parcialmente pleito de outra empresa para reconhecer as subsidiárias integrais em primeiro nível para atendimento ao artigo 7º da resolução número 696 em sua carta a Brookfield solicitou que o mesmo tratamento fosse estendido a subsidiárias integrais em segundo nível após a análise consubstanciada na nota técnica 090 da SRG a superintendência publicou em atenção ao pleito da Brookfield o despacho número 2308 em que decidiu conhecer o pedido da Brookfield no mérito de dar-lhe provimento parcial para que os empreendimentos controlados em primeiro nível por Brookfield Energia Renovável Minas Gerais e a companhia canadense de investimento de energia sejam agrupados com vistas à definição dos limites final e intermediário para a elaboração dos respectivos planos de segurança de barragem nos termos do artigo 7º da resolução normativa 696 reforçando a questão do controle em primeiro nível quanto às SPS detentoras da PCH Caçador Cotipora Elia Emília o controle direto é exercido pela COINCE a qual é controlada integralmente pela Brookfield em segundo nível a requerente destacou que tal composição deveu-se a regras específicas do PROINFA ocorre que como já esclarecido no processo punitivo bem como novamente no processo de fiscalização a SRG já se manifestou contrária a essa possibilidade de agrupamento conforme consta da nota técnica 090 que foi ratificada no memorando 58 de 2018 é importante destacar o que consta na nota técnica e no memorando pelo exposto resta claro que somente é possível agrupar as usinas Caçador Cotipora Elia Emília de forma a satisfazer os prazos da resolução 696 na empresa COINCE e não incorporar tal SPCH no rol dos aproveitamentos da Brookfield Energia Renovável SA de fato a nota técnica 090 não deixa dúvidas ao restringir esta possibilidade ao primeiro nível de controle do que resultou a recomendação de provimento apenas parcial pretendido pela empresa o referido documento bem lembra que este tema já fora elucidado na própria audiência pública 52 de 2015 a qual precedeu a publicação da norma 696 neste sentido conclui-se que o principal argumento trazido pela agência pela pela agente toma por base a interpretação equivocada de que os empreendimentos PCH caçador cotiporã em linha emília detidos pela empresa COINCE podem ser contabilizados de forma agrupada aos empreendimentos detidos pelas empresas descarta-se assim a possibilidade de postergação do prazo e consequentemente de afastar a conduta do agente quanto ao seu descumprimento por fim a recorrente também solicitou fazendo referência ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade o afastamento da multa ou caso isso não ocorra a conversão da penalidade em advertência tendo em vista que o plano de segurança de barragens foi encaminhado posteriormente a ANEAL em 14 de setembro de 2018 adverte-se que para que isso ocorra é necessário atender cumulativamente aos incisos 1 e 2 do artigo 8º da resolução normativa nº 63 de 2004 a penalidade de multa capitulada nos artigos 4º 5º 6º 7º desta resolução poderá ser convertida em advertência desde que a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores ao da sua ocorrência e as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo estudo exposto conclui-se que a inexistência do plano de segurança de barragens não pode de forma alguma ser considerada uma infração de pequeno potencial ofensivo uma vez que a sua ausência implica grave insegurança quanto a prestação do serviço às pessoas ao meio ambiente e às propriedades sob a área de influência das barragens em situação de emergência real essa segurança pode implicar perda de vidas humanas e prejuízos financeiros e ambientais irreparáveis de tal sorte que a solicitação não merece prosperar diante do exposto corroboro o entendimento apresentado na nota técnica 51 de 2018 com vistas a não conferir razão a recorrente mantendo-se assim a integralidade da aplicação da penalidade de multa nos termos do alto de infração número 1005 de 20 de setembro de 2018 passando ao dispositivo com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500 004900 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela caçadora energética S.A. contra o alto de infração número 1005 lavrado pela SFG que aplicou multa de 11.284 reais e 51 centavos e no mérito negar-lhe provimento mantendo a penalidade aplicada é o voto em discussão senhores só colocar que a ANEL realizou um trabalho e publicamos em 2018 um relatório sobre classificação de barragens esse trabalho foi realizado ao longo do ano de 2017 os resultados obtidos pela análise dos dados recebidos pelos agentes de geração com outorga de concessão ou de autorização para exploração do serviço público de geração de energia elétrica todos tiveram que mandar essas informações atendendo aos comandos da resolução da ANEL a 696 de 2015 que foi derivada da lei 12.334 em razão da política de segurança de barragem então essas usinas foram todas classificadas foram um universo de 616 usinas classificadas de acordo com suas características técnicas estado de conservação seu plano de segurança e foi diante dessas informações avaliado o dano potencial associado e diante disso 519 receberam foram classificadas no grupo de risco e a gente classificou no grupo de risco não pelas instalações mas sim pelo potencial de dano que o rompimento dessas instalações poderia ocasionar fizemos fizemos a fiscalização em loco ao longo de 17 e 18 de 122 usinas dessas 519 entre as quais as usinas de retiro baixo que foi fiscalizado em agosto de 2018 e vamos dar sequência a essa atividade agora em 2019 com uma nova campanha de fiscalização dessas barragens e conforme pontuou o doutor Rodrigo Limpe relator da matéria a gente não pode classificar o entendimento que a não encaminhamento do plano de segurança de barragem na data aprazada pode ter se classificado como consequência de infração de pequeno potencial ofensivo pelo contrário até diante do momento que é da tragédia que o país vive hoje não há nada mais importante do que o plano de segurança de barragem e dizer aos senhores que a agência vai intensificar ações nesse sentido nós já estamos tomando providências para chamar aqui na ANEL as agências estaduais conveniadas nossas para fazer uma campanha de fiscalização das barragens vamos avançar com nossos credenciados também na linha de ir em loco nas usinas que foi levantada nesse plano apresentado em 2017 tivemos em loco 122 das 517 2019 classificadas como usinas de risco potencial risco então vamos avançar em 2019 essa campanha usando nossos credenciados usando as agências estaduais e usando também a nossa equipe da ANEL então diante do potencial e da gravidade do tema que é a segurança de barragem a gente entende que não pode ser classificado como pequeno potencial ofensivo e diante disso está descumprido o inciso segundo do artigo 8 da resolução da resolução normativa 68 2004 e nesse sentido não tem como avançar na argumentação na argumentação da recorrente em que pese também faço meu cumprimento ao Paulo Gesteira advogado que nós admiramos muito sua atuação no mercado de energia em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Caçador Energético contra o alto de infração 1005 de 2018 lavrado pela SFG e negar o provimento próximo item e tem 10 processo 48500 004899 2018 62 recurso administrativo interposto pela Cotiporã Energética SA em face do alto de infração número 1007 2018 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do prazo para elaboração do plano de segurança de barragens PSB do pequeno central hidrelétrica PCH Cotiporã diretor-relator Rodrigo Limpe Nascimento Bom senhores esse item ele tem esse e o próximo item 11 eles tem uma análise muito similar ao que acabamos de deliberar considerando que tanto o relatório quanto o voto foram disponibilizados na internet na quinta-feira gostaria de pedir licença para ir direto ao dispositivo e destacando inclusive que a sustentação oral também já pegou esse item e a procuradoria se manifestou com apoio na fundamentação e no que consta do processo 48500-4899-2018 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela PCH Cotiporã Energia Cotiporã Energetica SA contra o auto de infração número 1007-2018 lavrado pela CFG que aplicou multa de 10.711 reais e 50 centavos e no mérito negar-lhe provimento mantendo a penalidade aplicada é o voto em discussão em votação voto com relator também voto com relator e proclama que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela PCH Cotiporã contra o auto de infração número 1007-2018 lavrado pela CFG e no mérito negar-lhe provimento mantendo a penalidade aplicada próximo item item 11 processo 48500-4898-2018-18 recurso administrativo interposto pela linha Emília Energética SA em face do auto de infração número 1008-2018 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração CFG que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento do prazo para elaboração do plano de segurança de barragens PSB da pequena central hidrelétrica PSH linha Emília diretor-relator Rodrigo Limpe Nascimento Bom, da mesma forma que o item anterior passa ao dispositivo com apoio na fundamentação e no que consta no processo 48500-004898-2018 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela linha Emília Energética SA contra o auto de infração número 1008-2018 lavrado pela CFG que aplicou multa de R$ 10.979,52 e no mérito negar-lhe provimento mantendo a penalidade aplicada Em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela linha Emília Energética contra o auto de infração 1008-2018 lavrado pela CFG e no mérito negou-lhe provimento mantendo a penalidade aplicada Bom, senhores diretores o próximo item da pauta o remanescente é o item 6 e o relator diretor Efraim me demandou que apresentasse aqui a propositura dele de retirar o processo de pauta então o item 6 está retirado de pauta e considerando que todos os processos foram deliberados logo declaramos encerrada a segunda reunião pública ordinária da diretoria de 2019 bom almoço a todos e aus de pauta o 19 em Obrigado.